Fala galerinha, bom demais? Galera, estou aqui hoje para fazer um bonsai, vou mostrar para vocês um bonsai que eu já estou trabalhando com ele há alguns dias, né? Esse pé de pitanga aqui, olha, essa muda de pitanga, está num saco fundo aqui, né? Dá mais ou menos uns 20 centímetros, é uma planta muito bonita, já dei uma aramada nela, já trabalhei ela um pouquinho, já vem trabalhando como eu ensinei, né? Eu vou fazer uma playlist só sobre bonsais. Você vai lá na playlist, na hora que você vai em vídeos aí no canal, tem um cantinho lá direito, assim, ó. Você clica e vai ter playlist. Aí eu vou colocar a playlist do bonsai. Tudo sobre bonsai eu vou deixar lá, tá bom? Eu vou plantá-lo nesse vaso aqui, olha. Que é um vaso de cerâmica. Não a cerâmica é tão linda, né? Mas é muito bonito. Vou ensinar para vocês hoje como cortar a raiz central dele lá, né? Para não ter problema, para a planta não morrer. Vou ensinar poda para vocês. Aramação também. Aqui eu já fiz um segundo furo aqui no fundo do vaso, aqui preparando para fazer a aramação. Vou usar até um arame bem simplesinho aqui, bem comum de você achar dentro da sua casa aí. Você vai conseguir fazer seu bonsai perfeitamente. É lógico que com o passar do tempo vai ficando cada vez mais bonito, mas hoje a gente já vai conseguir um resultado bem top aí, que dá para enfeitar a sua casa e você vai gostar bastante, tá bom? Confere o vídeo aí! Pessoal, está aí a amuda. Essa amuda tem aproximadamente 20 centímetros de terra, essa altura toda e eu preciso colocar ela em menos de 3 centímetros, que tem a grossura da espessura do fundo do vaso aqui. Então eu preciso de fazer ela caber aqui dentro, preciso pegar essa muda, ela está alta aqui, vou abaixar ela também e colocá-la ali. Então eu vou começar com o procedimento onde eu removo o excesso de terra na parte superior e removo na inferior. Aonde que eu vou cortar aqui, vou usar uma faca para estar cortando essa terra, vou colocar um misturador de terra aqui dentro para não dar muita sujeira aqui e vou tentar reduzir essa altura do vaso. Nós vamos alcançar com essa redução a raiz central dessa planta. Ela é uma planta dicotiledona que a gente fala, né? Então ela tem uma raiz central que vem até embaixo, é chamada de raiz axial. Nós temos que cortar essa raiz axial aí e para fazer, para colocar aqui no vaso ali. Então eu vou pegar lá, vou colocar lá dentro aqui do misturador de terra para começar esse processo aí e vou mostrar para vocês como que faz. Bom pessoal, como eu disse, né? Eu tenho que colocar essa muda aqui dentro desse vaso. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é remover o plástico totalmente, eu preciso do torrão exposto, né? Tentar abalar o menos possível. Eu preciso tirar o excesso, tanto de terra, quanto de altura da muda. Você pode tirar um pouquinho por cima aqui, que é a primeira etapa, para expor essas raízes aqui, ó. Tem umas raízes, né? Está meio fina ainda. Aqui, eu vou virar para vocês verem. O ideal é deixar essa muda chegar em um porte muito grande dentro desse saquinho aqui, né? Só que isso vai demorar. Demoraria até para eu fazer o vídeo para vocês e ela já está no tamanho bonito já. Eu vou aproveitar do jeito que ela está, mas ela pode engrossar um pouco mais, não tem problema. Ela ficaria até com mais aspecto aí de bonsai e de árvore, né? Por isso que a gente tem que fazer muda e guardar para futuramente na cativeira grande você utilizar, né? Eu vou tirar aqui, ó. Tirar o excesso de terra. Para começar a expor essas raízes, ó. Quando a raiz está grossona, é bonito ela ficar exposta, que lembra uma raiz de uma árvore grande. Essa raiz exposta aqui, ó, num bonsai profissional, seria muito bonito se ela estivesse grossona, essa árvore estivesse mais grossa, essa raiz também mais grossa. Fica muito bonita ela ficar aparecendo. Basta vir com a tesourinha aqui e tirar o excesso de raiz pequenininha e a raiz grossa fica aparecendo. Isso é bonito, fica legal. Então, eu preciso aqui, ó, tirar o excesso de altura, né? Para ele caber lá dentro do vasinho. Teoricamente, se eu medir aqui, ó, vai dar aproximadamente aqui, ó. Um pouquinho para dentro do vaso. Teoricamente, eu tenho que tirar esse fundo todo aqui, ó. Então, eu marquei aqui, né, a altura, que é a altura do vaso. Essa é a altura que eu preciso. Fazer uma marcação aqui. Agora, eu tenho que tirar de cá para lá. Não posso tirar apressadamente. Eu tenho que ver até onde que as raízes dela vai. Se ela tiver uma raiz grande, grossa, que eu consiga envergar para cima e deixar ela dentro do vaso, é bom. Se eu ver que não tem jeito, ela é muito grossa mesmo, muito rígida, eu corto ela. Muito, muito filé. Muito bom aqui, ó. Vou voltar a terra aqui para onde que o torrão quebrou. Uma beiradinha que quebrou aqui, ó. E aqui também, ó. Aqui por cima, depois, eu vou plantar musgo para formar a grama aqui, né, simular uma grama aqui por cima dele, aqui, ó. Você pode colocar pedra também. Aí, ó. Aqui agora, eu vou fazer a aramação e depois a rega. Não pode deixar de regar, não. Tem que regar bem. Eu não estou apertando muito forte aqui, só estou chegando a terra no lugar, viu? Aqui, ó. Agora, eu vou tirar aqui para filmar para vocês como está ficando até agora. Pessoal, olha que espetáculo que já está ficando aqui, ó. Se ele parar por aqui, eu colocar aqui o musgo para formar a grama dele ali, ó. E já usar ele dessa forma aqui, ó. Olha que bonsai lindo, olha. E já está um bonsai bonito aqui, ó. Está vendo, ó. Só que aqui agora, o que nós vamos fazer aqui, ó. Observa que no fundo do vaso você vai ter que fazer previamente. Está vendo aqueles dois furos ali, ó. Dois furos lá, ó. Eu vou subir dois arames nele. E esse arame vai varar aqui em cima. Vou enrolar esse arame na muda. E dela vai vir para os galhos. Eu tenho que emarrar nela para ter um ponto firme. E vou puxar para cá. E vou começar a modelar os galhos para dar uma aparência mais de árvore, né? Abaixar um pouco essas galhas. Está bonito? Está. Mas se abaixar aqui, ó. Ela fica mais bonita ainda. Mais com aparência de árvore ainda. Do jeito aqui está lindo. Mas tem como ficar melhor ainda. Eu vou fazer aqui agora para vocês verem. Agora, pessoal, aqui, ó. Vou pegar esse arame. Um arame comum mesmo. É um arame que não enferruja. Você pode utilizar o mais grosso. Aqueles de cobre. Igual esse aqui, ó. Esse aqui é melhor ainda. Tipo de chuveiro, né? Esse aqui eu não desentortei ele um pouco. Então eu não vou utilizar ele não. Vou utilizar o de cá. Que está mais reto. O bom de ser mais grosso é que ele fica mais rígido. Para você modelar a planta, fica melhor. Mas eu vou utilizar esse aqui. Vou tentar utilizá-lo, né? Vou colocar ele aqui, ó. Vou enfiar ele debaixo do vaso. E vou enfiar ele até sair lá em cima na planta, ó. Ele tem que ser dobrado. Não pode ser um só, não. Porque futuramente eu vou puxar ele por aqui mesmo. Libertando a planta ali. Libertando o vaso desse arame. Esse arame vai ficar aqui temporariamente. Só para ajudar a modelar a planta aqui, ó. Ele varou aqui em cima, aqui, ó. Eu posso fazer duas coisas com ele aqui, ó. Ou eu posso puxar a galha. Eu posso dobrar ele para fora aqui, ó. Puxando a galha para ele. Que é uma opção boa. No caso que ele é mais mole, então eu acho que vou fazer isso mesmo. Isso vai ajudar a abrir a planta. Aqui, ó. Olha que legal, ó. Quanto tempo, se eu quiser, eu posso abaixá-la ainda mais, né. Pode ser. Posso optar por isso. Ou eu posso enroscar ele na planta. Se ele for rígido aqui, ó. Eu posso enroscar ele na planta. Na galha da planta. Isso é bom com arame mais grosso. Eu fazer isso aqui, ó. Eu enrolo ele aqui na planta, ó. Enrolo ele na galha da planta. Assim que eu estiver todo enrolado na galha da planta, eu puxo ele para baixo. E faz isso aqui, ó. Essa modelagem. Eu só vou evitar fazer isso com esse daqui. Porque ele está muito fininho. Eu acho que ele não vai ter força para modelar a galha, não. Então eu vou puxar. Simplesmente puxar a galha para baixo com ele. Fazer isso aqui, ó. Aqui tem uma galha para cá. Vou modelar ela aqui. Aqui, ó. Isso aí, ó. Aqui ainda eu vou podar. Vou mostrar para vocês umas podinhas que eu vou fazer. E vou explicar a importância dessa poda. Às vezes a gente fica com dó de podar porque ela já está com uma aparência bonita. A gente evita podar. Mas eu vou explicar para vocês por que tem podar. Tá ok? Aqui, ó. Chegou bem próximo do que eu quero. Vou baixar um pouquinho mais aqui. É isso. Essa galha aqui eu posso suspender um pouquinho ela aqui, apoiada pelo próprio arame aqui, ó. Tudo vai da sua criatividade, viu? Do seu gosto. Como que você quer seu bonsai. Ele está ficando aberto. Eu quero ele aberto assim, ó. Ele está chegando próximo do que eu quero. Aqui, à medida que eu vou podando ele, vou pegar minha tesourinha e vou começar a poda aqui e vou mostrar para vocês. Pessoal, vocês me perdoam aí. Está meio a sombra aqui. Está um pouquinho de sombra. Está vendo aqui? Está um ponto claro do sol abrindo. Porque minha horta aqui não está pegando muito sol nessa época do ano aqui, não. Tá bom? Está de tarde aqui. Mas, ó. Eu abaixei a planta aqui. Eu curvei ela para baixo. Isso dá a sensação de abertura. Porque o bonsai, se ele for para cima, imagina uma coisa comprida. Ele perde aquela função de bonsai, né? Que seria a sensação de uma árvore pequena. Quando você abre as galhas encurvando ela, dá a sensação de que a árvore está crescendo para os lados e não está crescendo para cima. Ela está ficando grande, né? A árvore adulta é assim. Ela não cresce para cima. Ela cresce para os lados, né? Então, aqui, olha. Essas galhas internas, como essa aqui, ó. Eu vou até aproveitar que na hora que eu mexi aqui, ela deu uma quebradinha na base dela ali, ó. Eu vou até tirá-la aqui. Também não é de meu interesse ela aqui em cima. Eu preciso da copa aqui mais arejada. Essa galha aqui, ela não está legal para dentro ali. Ah, vou filmar mais pertinho para mostrar uma coisa para vocês que define para onde que o broto vai sair. Pessoal, como na goiaba, a brotação da pitanga sai na base da folha aqui, ó. Para onde que a folha está nascendo é onde que vai sair a brotação. Então, observa essa aqui, está indo para lá, ó. É porque eu tinha uma folha dessa do lado de lá. Então, ela saiu para lá. Vocês estão vendo essa galha aqui, ó. Eu quero que saia um broto para cá, para encher essa parte de cada planta, que ela está vazia aqui, ó. O que eu faço aqui? Se eu cortar ela aqui, ó, ela vai sair um broto aqui, ó. Já encheri um pouquinho. Mas eu posso fazer isso aqui também, ó. Eu trago ela para cá. Põe ela nessa posição aqui com arame. Beleza? Então, quer dizer que o broto vai sair aqui e outro aqui, ó, da base dessa folha. Assim que eu mirei essas duas folhas para cá, na hora que eu cortar aqui, o broto vai sair aqui, ó. Aí ele vai vir para cá, ó. E vai encher essa área aqui. Você pode ir modelando dessa forma também. Olhando aonde que a bifurcação da folha está, mirando para onde você quer que a brotação cresça, viu? Fica essa dica aí. Eu vou tirar aqui um pouquinho só. No caso, essa aqui eu vou tirar, que eu não quero ela aqui. Porque já tem uma galha aqui. Vou colocar um arame nela aqui, puxando ela para cá, ó. Então, isso vai fazer uma nova, um novo galha crescendo para aqui, ó. E ela vai ficar toda redondinha e bonita futuramente. Uma outra dica aqui, pessoal. Está vendo essa galha crescendo aqui, ó? Se eu deixar aqui, olha a folha nova dela aqui. Ela vai crescer indefinidamente, uns 40 centímetros, metro. Isso não é legal. É legal que o bonsai tenha galha um para um lado, outro para o outro, outro para o outro. Que ela faça aquele monte de curvinho ali, simulando uma árvore adulta. Então, o que acontece aqui? Eu escolho um ponto aqui que ela já está lenhosa. Como aqui, aqui, olha. E faço o corte aqui, ó. O que vai acontecer aqui agora, ó? Ela vai soltar uma galha nessa bifurcação aqui para cá e outra para baixo. Se eu quiser deixar ela subir, ela vai subir. Na hora que ela tiver o mesmo tamanho que essa tem, eu corto aqui de novo. Aí, quando a galha dela vier para cá, eu corto de novo. Deixo uns 40, uns 20 centímetros aqui, 30 centímetros. Corto de novo. Futuramente, eu vou ter uma árvore cheia de galhos para lá e para cá. Para lá e para cá, num zigue-zague. E isso dá a sensação de uma árvore grande também. Uma árvore adulta, tá bom? Não é muito característico da pitanga ter essas galhas toda retorcida. Mas é isso que acontece lá no cerrado, por exemplo. Quando você vê uma árvore toda cheia de galho retorcida, aquilo é porque ela sofreu queima de ano em ano. Toda queima queimou o prolongamento da planta aqui. Mata, porque aqui é sensível, o fogo mata. E ela começa a fazer uma outra brotação cá. Aí cresce uma galha, vem o fogo, queima. Aí nasce uma brotação para cá. Vem o fogo, queima. Aí nasce outra brotação para cá. E fica aquela árvore toda ali retorcida. E com um aspecto bonito, né? Sem precisar de ficar muito alta. Então aqui a gente consegue simular isso com a poda. Você vai cortando, né? À medida que ela vai ficando comprida assim. Você vem e corta para a sua nova brotação. Depois aí de dois ou três anos, você tem esse bonsai aqui na mesma aparência de uma árvore adulta. Fica essa outra de caça aí também. Beleza? Pessoal, olha como que ela ficou até agora. Coloquei o aramim para puxar a galha para cá. Daqui a uns meses eu tiro ele. Ela ficou toda aberta. Olha que show de bola aí. Igual uma árvore mesmo. Igual uma árvore gigante, né? Essa pitanga, eu plantei ela na semente. Eu tirei semente de um pé de pitanga que eu tinha aqui do lado da horta. Que eu tinha plantado de semente também. Buscado lá em uma cidade chamada Ipatinga. Coloquei, plantei a mãe dessa planta. Peguei a semente da mãe dela e fiz essa muda aqui, olha. Eu vou mostrar para vocês outras mudas que eu estou preparando ali. Finalzinho aqui do vídeo aqui. Eu vou mostrar para vocês. Outras que eu preparei de amora. Que já está mais adiantada na espessura aqui. Porque eu já peguei uma galha já grossa. Eu vou mostrar para vocês como que ela está ficando. Aqui depois eu vou plantar um musgo aqui. Vai ficar igual uma grama. Vai ficar mais lindo ainda e vocês vão ver. Tá bom? Vídeos para frente eu mostro para vocês o plantio desse musgo aí no bonsai. Vou mostrar para vocês agora as mudas que eu estou preparando de amora para fazer bonsai. Bem mais grossa que essa aí. Olha essa muda pessoal. Grossona. Galhas bem grossas já. Simula uma árvore grossa. Isso aqui o que eu fiz? Fui lá no pé de amora. E cortei essa galha aqui. Ela vem só até aqui. Eu plantei ela aqui. Futuramente eu vou colocar ela em um vaso de bonsai quadrado. E ela vai ter essa aparência de árvore aqui. Essas galhas longas que você vê aqui. Como essa aqui. O que eu faço aqui agora? Corto ela curta aqui que ela vai sair uma galha para cá. Na hora que essa galha crescer corto de novo. Eu tenho que ir podando ela. Como essas longas estão subindo aqui. Eu vou podando ela aqui. Não vou deixar ela comprida assim não. Corto ela aqui e a nasce para cá. Na hora que a nascer para cá eu corto de novo. Vou modelando ela até ela tomar uma aparência de árvore. Para ela perder essa aparência aqui. Está no pet aqui. Crescendo já aramei um pouco dela aqui para entortar ela. Para já dar essa sensação de árvore. E ela vai ficar bonita para frente. Agora não está não. Futuramente ela vai ficar bonita. Vai tomar uma aparência de árvore. Vai ter galhas grossas já. Olha a grossura que ela está aqui. Vou mostrar uma outra ali. Que está mais adiantada na questão de bifurcações. Vou pegar para vocês verem ali. Pessoal dá uma olhada nessa aqui. Ela já tem mais essa aparência de árvore. Aqui olha. Ela está em um vaso convencional aqui. E observe essa planta aqui. Olha as galhas dela. Aqui olha. Eu vou podando ela. Ela caiu as folhas todas esses dias. Porque é inverno né. Então é normal ela cair. Aqui olha. Jaramei. Modelei ela. Essa galha. Isso aqui vai para um bonsai. Num vaso quadrado. Ela vai encher de galhas ainda. Vou podar essas galhas longas dela aqui. Vou tirar. Vou tirar o excesso dela. Estou dando uma curvatura nela aqui. Mas vou tirar o excesso dela. Como essa aqui. Vou podar aqui. Para sair novas galhas aqui. E formar aí uma árvore. Isso aqui olha. Eu peguei uma galha grossa de amora. E plantei ela aqui. Já grossa aqui. Isso não foi plantada de muda não. Muda de galha fininha não. Eu já peguei ela já grossa assim. E peguei ela o máximo que essas galhas já. Nessas várias ponteiras. Para dar a sensação de que ela é uma árvore né. Para passar essa informação de árvore. Eu tenho uma de goiaba ali mais grossa assim. Eu tenho uma de goiaba dessa grossura ali. Vai dar um bonsai super top. Mas está difícil para eu tirar ela ali. Porque ela está no meio de outras plantas ali. Mas depois eu mostro. Isso aqui vai dar um bonsai lindo aqui. E futuramente vai ficar com bastante galha. Bastante folha grande. Desenvolver as folhas mais. E soltar a amora aqui. Muito show né. Isso aqui é um bonsai que eu estou preparando. Fica a dica aí. Você vai lá no pé de amora. Pegue uma galha que está cheia de galhas menores. Ou você já pode ir lá ir cortando. Você vai no pé de seu pé de amora. Corta ela e espera que ela saia umas galhas de lado. Quando sair essa galha de lado. Você corta igual está cortada aqui. Ela vai e solta essa aqui. Daí você corta ali e solta aquela lá. Observe que eu tenho feito isso aqui ó. Cortei aqui e saio de cá. Cortei aqui e saio de cá. E ela vai. Criando um zigue-zague. Ela vai formando um zigue-zague. Daí a pouco ela fica parecendo uma árvore grande. Pronta aí para virar um bonsai. Aqui já vai ser um bonsai. Bem adiantado na grossura. Eu tenho uma de goiaba ali também. Está tão grossa quanto essa aqui. Aqui depois eu vou tirar o excesso de terra da parte superior. E tirar da parte inferior também. Formando aí um bonsai de qualidade de amora. Com muito mais valor agregado. É isso aí galera. Tem várias e várias e várias ideias para você formar um bonsai. Um bonsai bonitinho. Você vai cortando ali. Vai moldurando. Vai moldurando ele com arame. Eu vou fazer igual eu falei com vocês uma playlist. E vou mostrar as dicas que eu dou aqui. Para você já pegar até uma planta já grossona que você tem em casa. Talvez você tenha uma muda grande no vaso aí. Você consegue cortar ela dentro do vaso sem tirar. Espera sair as galhas. Vai moldurando ela dentro do vaso. Para depois você remover ela do vaso. Cortar a raiz principal e fazer um bonsai. Com uma árvore já bem mais grossa. Bem adiantada. Para parecer aquela árvore grandona ali. E aquilo ali você guarda durante anos. Vai passando. Você pode até presentear seu filho aí. E passando geração em geração. Como os japoneses fazem né. Mas tem como você criar um bonsai. Como aquele que eu fiz ali da pitanga. Que ele já vai ficar bonito ali. Rapidão. Já fica uma planta bonita. Tem outro bonsai que eu já mostrei no canal aí. Bem adiantado também. Ficou bonito demais. Né. Cada vez melhor. Galerinha. Se você gostou. Dá um like aí. Curte. Compartilha. Né. Faz um comentário aí. Eu não sou muito a pedir não. Mas com certeza ajuda o canal aí. Se você curtiu. Tá bom. Vou fazer a playlist igual eu fiz para vocês. Futuramente vai ter todas as dicas de tudo que eu faço com bonsai aqui. Ah uma coisa. Igual esse aí que eu fiz né. Um vasinho daqui de baixo. Você consegue comprar. Quando você tem um fornecedor. Uns 10 reais um vaso daquele ali. Com uma muda daquela que eu plantei na semente. Eu não gastei nada por ela não. Eu deixei ela no meio das outras. Fui jogando água ali. Uma aramada. Coisa. Pouca coisa que eu fiz de arame nela ali. Agregou valores a ela. Você pega um bonsai daqui ali. Vale 80 reais. 70, 80 reais. Então se dá para você ganhar dinheiro também. Com esse caso aí né. Normalmente pandemia. Você está dentro de casa e não quer sair. Você consegue fazer uns bonsais aí. Bem baratinho para você. E tem um valor agregado super bom. Porque é uma coisa que a pessoa vai comprar. Vai durar anos na vida dela. Vai passar para os filhos e netos ali. É uma coisa que ela guarda para sempre. Tá bom. É muito bonito né. O bonsai é muito lindo. E tem um leque de informações que a gente pode fazer com ele né. Tem muita forma de fazer o bonsai. Tem canais excelentíssimos aí no YouTube. Que ensina a fazer bonsai de alta qualidade né. Não se compara ao meu aqui. Mas o que eu estou ensinando para vocês. São coisas que você consegue fazer dentro de casa né. Na simplicidade aí do seu lar aí. Tá bom. Obrigadão né. Deus abençoe seu bonsai que fica mais bonito que o meu. Que suas plantas ficam mais bonitas que a minha. E até o próximo vídeo. Tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho